Um goceiro mandou seu filhinho com apenas seis anos de idade Estudar e formar-se doutor nos colégios das grandes cidades Vinte anos depois regressava e ao ver onde o pai residia Confessou que sentia vergonha, mas o velho com diplomacia Apanhou uma enxada que estava num canto encostado e pro filho dizia Seu diploma é meu de louvor, quem lhe deu foi o fio dessa enxada Se pra mim hoje aqui falta tudo, foi pra não te deixar faltar nada Essa enxada do seio da terra trouxe a seiva pro seu alimento Os seus livros, seu carro e seu luxo foram doidos com esse instrumento Neste mundo de mil invenções, foi enxada a primeira de todos os inventos Foi enxada no ermo das matas, a primeira a trazer claridade E a plantar nos confins dos sertões, as raízes de novas cidades Desbravou pantanais de desertos, pra cobrir com tapete de flores Pois caminho onde havia cerrado, e o sertão fez ganhar novas cores Esses calos que pôs em meus dedos, são como os mais belos anéis e doutores Ao olhar para o rosto do filho, viu que estava com os olhos molhados E abraçando o velhinho e chorando, disse apenas papai obrigado E levou a enxada consigo, pra guardar todo novo tesouro Pra depois em seus dias futuros, este exemplo ser mais duradouro Sobre a mesa de seu escritório, mandou colocar uma enxada de ouro Agora saiu quase legal A banda, a violinha só, chefe Nossa, tá gravando eu ainda